Existem inúmeros gigantes no espaço. E cada um é um peso pesado em sua galáxia. O universo é extremamente grande. E os seres humanos têm dificuldade para entender sua escala de tamanho. Na Terra e no universo, o tamanho importa de várias maneiras. No espaço, ser maior não é o melhor. E muitas vezes, os maiores morrem cedo. Ou o universo, os gigantes do espaço. Eles são o Monte Everest do cosmos. Os astrônomos apontam seus telescópios para eles, ansiosos por capturar imagens de cada movimento. Eles são os gigantes do espaço. E seu tamanho é inimaginável. O bom de ser imenso no universo é que o universo ainda é bem maior que você. E assim, existem muitos passos para se esticar. E deixar que seu tamanho seja medido pelas civilizações inteligentes que estiverem olhando. A primeira que se descobre ao estudar astronomia é como tudo é imenso. Quase tudo que você estuda está muito além de qualquer tipo de escala humana que a gente encontra na vida normal. O universo está repleto de gigantes. Em nosso sistema solar, a Terra é o quinto planeta em tamanho. Mas é 100 milhões de bilhões de vezes menor do que o maior gigante no espaço. Então, o que merece o disputado título de gigante do universo? A maioria dos astrônomos concorda que é a rede cósmica, uma teia infinita de aglomerados de galáxias rodeadas por matéria escura. Uma forma invisível e misteriosa que representa 90% da massa do universo. Pode-se questionar se o maior gigante do universo é algo separado. É uma rede de matéria escura que preenche todo o universo. A matéria escura é uma matéria que nós nem podemos ver. Ela não emite nenhuma luz, mas ela existe em todo o universo e dá estrutura a ele. A matéria escura é muito mais misteriosa do que as pessoas imaginam. Literalmente, a matéria de que sou formada não é a que forma a matéria escura. Não é possível cheirá-la, não é possível tocá-la. Ela só tem atração gravitacional. A rede cósmica de matéria escura é visível ao olharmos os objetos que a preenchem. Essa rede cósmica é como uma teia de aranha tridimensional. E no centro dos vórtices estão os superaglomerados, que reúnem milhares de galáxias e filamentos de galáxias os conectam entre si em todo o universo. A gravidade mais forte e profunda está nos cruzamentos dessas estruturas e rede, e é lá que todo o gás cai. É lá que as galáxias e os aglomerados de galáxias se formam. Qual é o tamanho da rede cósmica? Se a galáxia da Via Láctea fosse do tamanho de uma sementinha, o universo observável, tudo o que podemos ver, seria do tamanho deste estádio esportivo. E todo esse volume é preenchido pela rede cósmica, superaglomerados ligados por todo o universo. A origem da rede cósmica é incerta. Mas os cientistas pensam que tudo começou com o Big Bang, o início do universo. Durante o Big Bang, todo o universo explodiu e se expandiu muito depressa. Assim, a rede de matéria cósmica contém a matéria original que foi criada durante o Big Bang, e explodiu nas enormes estruturas que vemos hoje. Os cientistas estão tentando mapear a rede cósmica que abarca todo o universo. Um modo é olhar para o gás que emite raios-x e ver como ele é contido pela gravidade da matéria escura. Outra maneira é olhar para algo chamado lente gravitacional, na qual a luz é curvada pela gravidade da rede cósmica. E desse modo, podemos ver o esboço dessa rede cósmica pelo modo em que ela distorce a luz que está atrás dela. A rede cósmica abarca tudo no universo. Mas alguns cientistas questionam se ela é tecnicamente o maior objeto, pois a rede não está conectada de modo contínuo no espaço. A rede cósmica não é realmente o maior objeto gravitacional no universo. Porque toda a matéria no universo se expandiu tanto que a força da gravidade não é suficiente para mantê-la junta em uma área, enquanto os superaglomerados de galáxias estão realmente ligados pela gravidade. O que significa que sua massa produz gravidade suficiente para mantê-los no decorrer do tempo. Os astrônomos não têm uma estimativa exata. Mas a rede cósmica pode ser formada por milhares de superaglomerados, que são conjuntos imensos de galáxias ligadas pela gravidade com milhões de anos-luz de diâmetro. O universo tem uma hierarquia. Estrelas formam galáxias que formam aglomerados, e estes formam superaglomerados. Podemos fazer uma analogia em que um aglomerado seria a América do Norte, e um superaglomerado seria a associação das cidades na América do Norte, com as cidades na Europa e as cidades na Ásia, etc. O maior superaglomerado de galáxias conhecido é o Shapley. Essa densa região de galáxias tem 400 milhões de anos-luz de comprimento. A mais rápida nave interplanetária levaria trilhões de anos para atravessá-la. O superaglomerado Shapley inclui várias constelações e está a 650 milhões de anos-luz da Via Láctea. Eu tenho aqui um barquinho de brinquedo, que é uma réplica do Queen Mary, que podemos ver atrás de mim. Este brinquedo é cerca de 4 mil vezes menor do que o navio Queen Mary. Se imaginarmos que nossa galáxia, a Via Láctea, é do tamanho deste brinquedo, e, então, o maior dos superaglomerados que conhecemos, o superaglomerado Shapley, seria do tamanho do Queen Mary. O superaglomerado Shapley é cerca de 4 mil vezes maior do que a Via Láctea e é um dos maiores gigantes que conhecemos no Universo. Os astrônomos conhecem os superaglomerados desde os anos 50, mas agora, determinaram sua origem por meio da medida do fundo de microondas cósmicas, que é a radiação deixada pelo Big Bang. Todos os superaglomerados, inclusive o Shapley, originaram-se durante a formação do Universo há mais de 13 bilhões de anos. O Universo evolui e se expande, e a gravidade age como força de atração, e qualquer região que tenha densidade extra atrai mais matéria e mais matéria. O Shapley é um aglomerado que foi acumulando muitas outras galáxias que caíram nele, e foi assim que ele ficou tão grande com o tempo. Os cientistas acham que o superaglomerado Shapley pode ser ainda maior do que parece. Talvez estejamos vendo uma pequena parte do que está realmente contido no superaglomerado Shapley. Quando o explorador infravermelho de campo amplo for lançado, veremos dez vezes mais longe, e esperamos ver o resto do superaglomerado Shapley, para saber se é maior do que pensamos. Os superaglomerados de galáxias permanecem juntos devido à ligação gravitacional. A gravidade os mantém juntos, e mesmo que o Universo se expanda, os superaglomerados de galáxias permanecerão juntos, e orbitarão uns ao redor dos outros. Nós também estamos em um superaglomerado, mas ele tem metade do tamanho e dez vezes menos massa do que o superaglomerado Shapley. A Via Láctea é parte de um pequeno aglomerado chamado de grupo local, que é parte de um aglomerado maior chamado de aglomerado de virgem. Estamos na periferia dele. É como um endereço. Você mora em uma rua, de uma cidade, em um estado e em um país. A Via Láctea também tem associações mais amplas da qual é parte. Os superaglomerados de galáxias são os bairros mais populosos no espaço, mas circundam regiões enormes em que não há quase nada, e que são chamadas de vácuos. Os vácuos são o oposto dos aglomerados. Os aglomerados são onde estão todas as galáxias, e os vácuos são onde não há galáxias. Vemos esse tipo de estrutura de rede de aglomerados e vazios, em sequência, como se fossem cidades e campo, cidades e campo. O maior vácuo conhecido no universo é o vácuo de Bootes, cujo nome vem da constelação em que se situa. Esse espaço vazio tem 250 milhões de anos-luz de comprimento, ou 2.500 vias lácteas lado a lado. Se olhar em qualquer direção no cosmos, você verá alguma coisa. Verá matéria, galáxias, gás, poeira, e perceberá a matéria escura. Em todo lugar existe alguma coisa, mas também há esse buraco gigante, sem nada dentro. O vácuo de Bootes, descoberto em 1981, praticamente não tem galáxias. Um novo modo de buscar outros vácuos é obter medidas exatas da temperatura da radiação de fundo de microondas cósmicas. A história da sua formação é o inverso da formação dos superaglomerados. Os vácuos devem ter começado no primeiro microsegundo do Big Bang como regiões de densidade mais baixa, que com o tempo foram ficando cada vez menos densas. Toda matéria afastou-se para os grupos e filamentos, deixando os vácuos mais e mais vazios de matéria, até que hoje quase não há nada exceto algumas galáxias anãs nesses vácuos. Vácuos e superaglomerados são alguns dos gigantes contidos na estrutura maior chamada de rede cósmica. Mas a rede também contém outros gigantes, como bolhas colossais que podem ocultar pistas para a formação das galáxias. O universo está repleto de gigantes. Os pesquisadores descobriram recentemente enormes e misteriosas nuvens de gás que foram chamadas de bolsas Lyman Alpha. Meus objetos gigantes favoritos pessoais no universo são as bolsas Lyman Alpha, um fenômeno imprevisto e inesperado em que vemos uma galáxia nas primeiras fases de sua formação e colapso. Uma bolsa Lyman Alpha é muito parecida com esta bolha de sabão em expansão. Exceto que, no caso da bolha, é o ar que faz com que ela se expanda. Uma bolsa Lyman Alpha expande-se com o calor. Muita energia foi injetada nesse gás para aquecê-lo. E, quando tanta energia atinge um gás, ele tende a aumentar e a expandir como uma bolha em expansão. No caso de uma bolsa Lyman Alpha, ele é expandido pelo calor e, talvez, também pela radiação ultravioleta das novas estrelas formadas. A maior bolsa Lyman Alpha conhecida é uma estrutura que parece uma água viva verde, gigante. Ela tem 200 milhões de anos-luz de largura e se situa na constelação de Aquário. Quando olhamos para a bolsa Lyman Alpha, vemos gás, como o que se espalhando entre as primeiras estrelas e galáxias. Essa é uma forma amorfa de 30 bolhas separadas dentro dela e é muito grande e tem muita massa. Toda a estrutura é 3 mil vezes maior que em nossa galáxia, a Via Láctea. Os telescópios Keck e Subaru no Havaí contém filtros especiais que enxergam essa bolsa distante que se expande em tentáculos curvos. Os cientistas estimam que a maior bolsa Lyman Alpha surgiu há 12 bilhões de anos, quase 2 bilhões de anos depois do Big Bang. A técnica de observação que usamos para ver esse gás recorre a uma cor de luz muito específica que é chamada de Lyman Alpha. Usamos a expressão bolsa Lyman Alpha porque se tirarmos uma foto dos céus através de um filtro que só deixe passar essa luz, Lyman Alpha, esse comprimento de onda específico veremos uma bolsa nos céus. As bolsas Lyman Alpha talvez sejam o início dos aglomerados de galáxias que vemos hoje. Dentro delas, podem existir casulos que um dia originem novas galáxias. As bolsas Lyman Alpha provavelmente são uma fase especial e bastante curta na evolução para criar uma galáxia. Creio que a maioria delas entrará em colapso e formará novas galáxias nos próximos 100 milhões de anos. Assim, essa é uma fase especial em que uma galáxia está começando a se formar. A busca por bolsas Lyman Alpha no universo está apenas começando. Sem dúvida, vamos encontrar muitas outras como elas e até talvez algumas maiores no futuro. Fiquem atentos. As bolsas Lyman Alpha podem ter a resposta sobre a formação das galáxias. Sistemas gravitacionais que contêm estrelas, gás, poeira e matéria escura. Existem pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo observável. Seu diâmetro vai de 10 mil a milhões de anos-luz. As galáxias são coleções de estrelas e eu penso nelas como cidades pois eu também nasci numa delas. Não só em uma galáxia mas numa cidade. Eu nasci em Nova York onde todos ficam bem juntos. As galáxias são o modo como a matéria se organizou no universo. É difícil saber qual delas ganharia o título de a maior galáxia do universo. O problema de saber qual é a maior galáxia é decidir onde elas terminam. As galáxias não têm um fim nítido. Ela vai ficando cada vez menos densa. É exatamente como dizer onde é o final de uma grande área metropolitana. Onde é o final de Los Angeles? Pode-se andar 80 quilômetros e ainda se vê um bom número de subúrbios. Os subúrbios de uma grande galáxia como a Via Láctea estendem-se bem longe mais de 100 mil anos-luz e no caso de uma galáxia gigante estendem-se por centenas de milhares de anos-luz. Várias galáxias merecem o título de gigantes. Elas são aglomerados difusos ou galáxias CD e se localizam no centro de superaglomerados de galáxias. Se você pensar na rede cósmica como uma teia de aranha tridimensional, então a aranha no meio da teia são essas monstruosas galáxias CD, como as chamamos. Essas galáxias podem ter massas que são, em alguns casos, 10 vezes ou 20 vezes a massa de nossa Via Láctea. As galáxias CD são as maiores galáxias no universo. Por exemplo, a IC 1101 fica no centro de um aglomerado de galáxias chamado Abel 2029 e tem 6 milhões de anos-luz de diâmetro. Compare isso com a Via Láctea que tem 100 mil anos-luz de diâmetro. É mesmo uma galáxia gigante, 6 vezes maior do que a Via Láctea. As galáxias CD têm uma forma elíptica em vez de uma estrutura em disco como a Via Láctea. Isso acontece porque elas cresceram através de fusões com outras galáxias. Fala-se de canibalismo galáctico quando uma galáxia engole outra. Isso ocorre o tempo todo nos aglomerados. Então, em geral, bem no centro de um superaglomerado encontra-se uma grande galáxia. Essas galáxias CD têm tanta massa que são as líderes onde quer que estejam. Vemos pequenas galáxias até orbitando ao redor delas, mas basicamente elas comem tudo o que está por perto. As maiores galáxias podem ter um diâmetro de 6 a 20 milhões de anos-luz. Mas existem objetos ainda maiores chamados lóbulos de rádio que se estendem dos dois lados das galáxias e lançam jatos de partículas carregadas que emitem ondas de rádio. Estamos nesta oficina de automóveis em que vou usar estes dois maçaricos para simular os jatos de rádio que saem dos dois lados opostos de um disco de acreção girando ao redor de um buraco negro supermassivo. então na área visível percebemos uma chama azul saindo do maçarico mas no infravermelho vemos que o calor do maçarico se estende muito mais longe. Do mesmo modo com os jatos de rádio o que vemos na óptica é diferente do que vemos nas ondas de rádio. Um lóbulo típico pode ter 160 mil anos-luz ao se estender dos dois lados da galáxia. Isso é o dobro do tamanho do disco da Via Láctea. Pensa-se que os lóbulos de rádio são alimentados pelos buracos negros supermassivos situados nos quasares que são os centros luminosos das galáxias mais ativas. Os jatos de energia de rádio saem de um buraco negro gigante e formam as enormes estruturas dos lóbulos de rádio que estão muito ligadas aos quasares. Em alguns casos vemos um quasar de baixa potência no centro da galáxia e ele é rodeado por esses lóbulos gigantes dos dois lados. Eles foram lançados por jatos de alta energia de elétrons que se movem quase na velocidade da luz. E devem ter sido lançados provavelmente pelos polos norte e sul de um buraco negro que gira. os lóbulos de rádio dependem da matéria que cai no buraco negro. Conforme a matéria cai parte dela é acelerada até esses lóbulos. Assim o tamanho dos lóbulos tem algo a ver com a história de quanta matéria o buraco negro está absorvendo. E com o tempo seu tamanho muda. Os radiotelescópios vasculharam o universo e descobriram o maior lóbulo de rádio que está localizado na galáxia chamada 3C 236 que fica na constelação Leão Menor. O diâmetro de seus jatos é de 40 milhões de anos-luz. Os cientistas não sabem por que algumas galáxias formam esses jatos e outras não. Mas uma coisa é certa os lóbulos de rádio não duram para sempre talvez apenas poucos milhões de anos. Como estes maçaricos vão acabar ficando sem gás e se apagar? Os jatos de uma galáxia de rádio também vão acabar morrendo. Quando o buraco negro tiver consumido todo o material nas cercanias não sobrará nada para ser lançado ao longo das linhas de campo magnético e o jato se apagará. Se os buracos negros produzem esses lóbulos de rádio gigantescos qual é o maior buraco negro no universo? Os cientistas estão apostando no vencedor. Quando falamos dos gigantes no universo os buracos negros têm um lugar no livro dos recordes. O buraco negro é uma região do espaço em que a força da gravidade é tão imensa que nada nem a luz pode escapar. Existem bilhões desses monstros no universo divididos em duas categorias de tamanho. Quase todos são buracos negros de massa estelar com cinco a cem vezes a massa do nosso sol. existem também os buracos negros supermassivos que têm milhões ou bilhões de vezes a massa do sol. Temos os buracos negros supermassivos que vemos no centro de todas as galáxias para quais tivemos recursos para estudar. Haverá uma catástrofe em seu ambiente se você for uma estrela orbitando perto de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Os buracos negros não são regiões muito grandes mas quando medimos sua massa eles se mostram fortes concorrentes na categoria de pesos pesados. Sabemos que no centro da Via Láctea há um buraco negro com três milhões de vezes a massa do nosso sol. Mas como os buracos negros são tão incrivelmente densos o tamanho real do buraco negro é bem pequeno. mas com uma incrível força gravitacional. Como o nome diz esses gigantes são negros porque a luz não pode sair deles. Eles só podem ser observados quando sua gravidade afeta algo no espaço como uma estrela em órbita ou quando eles engolem a matéria circundante. Qual é o maior dos buracos negros? O recordista atual dos grandes buracos negros parece estar num quasar incrivelmente luminoso que tem o nome prosaico de HS1946 e 765-8. Por que eu disse que ele é o maior buraco negro? Porque sabemos que está no quasar mais luminoso no universo encontrado até agora. O buraco negro que o mantém e produz a energia dele precisa ter 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Isso corresponde a um buraco negro maior do que o nosso sistema solar. Na verdade, ele simplesmente nos lembra como uma força tão simples como a gravidade pode ser bizarra. O maior buraco negro gera poder no centro de uma galáxia. mas existem outros grandes objetos luminosos no universo. Na verdade, alguns parecem existir por toda parte. Quando olhamos para os céus noturnos, vemos as estrelas que são, na verdade, bolas luminosas de plasma. Embora pareçam pequenas vistas da Terra, há estrelas de todo tamanho. desde as anãs vermelhas com um dozeavos da massa do Sol até as supergigantes azuis que chegam à massa de 150 sóis. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas, inclusive nosso Sol, que tem 300 mil vezes a massa da Terra. Esse farol cósmico é o gerador de energia em nosso sistema solar. Esta usina de gás natural produz 300 megawatts de potência. Isso é energia suficiente para centenas de milhares de casos, mas é apenas uma fração da produção de energia do nosso Sol. A potência do Sol é um quintilhão maior que a desta usina. Assim, apesar da distância, o Sol aquece todo o planeta. Mas o Sol está muito longe de ser a estrela mais poderosa do Universo. As estrelas mais poderosas são um milhão de vezes mais potentes que o Sol. Então, se quiser compará-las com a hidroelétrica rover, seria preciso ter 30 trilhões de hidroelétricas por habitante do planeta para gerar toda essa potência. não existe escala humana para imaginar essa produção energética. As estrelas mais potentes que produzem esse nível de energia são as hipergigantes vermelhas. As estrelas dessa classe são maiores que as supergigantes. Assim, estrelas comuns como o nosso Sol convertem hidrogênio em hélio para produzir energia. Mas as estrelas hipergigantes já esgotaram o hidrogênio em seu núcleo e convertem hidrogênio em hélio na periferia ao redor do núcleo. Por isso, são extremamente quentes e energéticas. Isso faz com que inchem. Assim, a estrela fica com uma superfície enorme do tamanho da órbita da Terra ou até maior. A estrela VY, cão maior, parece ter o maior diâmetro entre as hipergigantes vermelhas. E é duas mil vezes maior que o nosso Sol. O mais rápido carro de corrida do mundo levaria 2.600 anos para contorná-la uma vez. Essa estrela hipergigante situa-se a 5.000 anos-luz da Terra, na constelação do Cão Maior. Se trocássemos o Sol com VY, cão maior, se puséssemos essa hipergigante onde fica o Sol, seu raio se estenderia além da órbita de Saturno, que se encontra nove vezes mais longe do Sol do que a Terra. Essa estrela tem um diâmetro muitíssimo maior do que o do Sol. Os astrônomos determinam o raio de estrelas tão grandes por meio da temperatura. Usamos a medida da temperatura na superfície da estrela que obtemos pela cor da estrela. Depois medimos também a produção total ou luminosidade da estrela e ao combinar os dois podemos determinar a área total de superfície da estrela e então calculamos o diâmetro. Isso supõe que possamos medir a luminosidade muito bem e que saibamos algo sobre a temperatura pela cor. Na maioria das vezes só parecem pontos de luz e é impossível realmente resolver isso embora existam novos instrumentos chamados de interferômetros que conseguem resolver até fontes muito pequenas como as estrelas. Em alguns casos tem havido medida direta de diâmetros estelares. A VY-Cão-Maior não será a maior para sempre. Essa hipergigante vermelha está perdendo a massa de 30 terras por ano. As maiores estrelas no universo são na verdade estrelas agonizantes. Quando as estrelas começam a morrer elas queimam o combustível nuclear com menos estabilidade e explodem com o tempo. VY-Cão-Maior tem provavelmente alguns milhões de anos. Estrelas que são tão grandes não duram muito. Elas usam combustível depressa depois incham e se tornam hipergigantes e duram alguns milhões de anos. Pouco tempo em escala cósmica e depois explodem como supernovas. A VY-Cão-Maior tem o maior diâmetro mas existe uma outra estrela que tem a maior massa. No mundo estelar existem muitos gigantes mas para as estrelas grande tem dois significados diferentes. Quando falamos da maior estrela falamos de duas coisas. Pode ser a estrela com maior diâmetro ou com a maior massa. A massa é uma medida de quanto material existe. É o que dá o seu peso quando você sobe em uma balança para ver quanta matéria há em seu corpo. Segundo alguns astrônomos a estrela com mais massa situa-se na Via Láctea e é parte de um sistema estelar binário chamado A1 no qual duas estrelas orbitam ao redor da outra a cada quatro dias. Descobrimos que uma delas tem cerca de 115 vezes a massa do Sol e a outra também é enorme e tem 84 vezes a massa do Sol. As duas estrelas desse sistema estão entre as de mais massa que já medimos. Talvez existam estrelas com mais massa do que a combinação em A1 mas essa é a de mais massa que já medimos diretamente. Essas estrelas gigantescas vivem pouco mas intensamente. As estrelas massivas são muito luminosas. Às vezes podem brilhar mais do que milhões de estrelas que as circundam mas isso tem um custo. Elas acabam com seu combustível muito mais depressa do que as outras. e quando morrem é um grande espetáculo. Elas explodem seu núcleo e se espalham pela galáxia. Assim o custo de uma vida de grande massa e luminosidade o custo de viver intensamente é explodir no final de sua vida. Uma estrela brilhante queima mais rápido e morre logo. Mas ao mesmo tempo essas estrelas criam os elementos que são essenciais à vida. Sem as estrelas de muita massa nós não estaríamos aqui porque não teríamos o ferro para o sangue e o cálcio para os ossos. Tudo isso se forma apenas nas estrelas de muita massa. os seres humanos precisam dos elementos essenciais das estrelas massivas mas também precisam de um planeta com superfície firme. Os planetas formam dois grupos grandes gigantes gasosos como Júpiter e pequenos terrestres rochosos como a Terra. Júpiter é o maior planeta em nosso sistema solar e a Terra fica em quinto lugar. Júpiter pode ser o maior em nosso sistema mas não é o maior planeta no universo. O maior planeta com raio conhecido chama-se TRE-S4 por causa do estudo que o descobriu na constelação de Hércules em 2006. O TRE-S4 é muito grande para sua massa podemos medir seu raio diretamente e esse planeta tem um raio maior do que o normal. Ele é cerca de 70% maior que Júpiter mas ele tem apenas 80% da massa de Júpiter. Sua densidade é similar a da cortiça ou de creme batido. Se comparar a Terra que é um planeta rochoso muito denso com os planetas gasosos gigantes como Júpiter que são feitos de gás água e outras substâncias muito comprimidas o TRE-S4 é como o Marshmallow. O TRE-S4 é leve para seu tamanho 18 vezes maior do que a Terra. Os cientistas não sabem como o TRE-S4 cresceu tanto. Uma teoria diz que quando o planeta fica muito perto de sua estrela a atmosfera tem muitas substâncias e segura o calor como ocorre com os gases estufa. Esse planeta está a apenas 5% da distância entre o Sol e a Terra em relação a sua estrela e isso é muito perto. Tão perto que ele orbita a estrela a cada 3 dias e meio. então nós podemos imaginar que ele deve ser muito quente e até arder com a luz do Sol. Como o planeta não esfria ele não pode encolher porque quando os gases estão muito quentes e eles se expandem isso pode contribuir para que o planeta tenha um raio tão grande. O TRE-S4 pode ser grande mas quando se trata de sustentar a vida os planetas maiores não são bons locais. Os planetas gigantes têm apenas gás não há estrutura sólida neles não há onde ficar em pé neles não é um lugar muito provável para encontrar vida porque a vida teria de ser continuamente soprada na atmosfera e seria um lugar difícil para evoluir. Esse planeta não seria habitável porque fica perto demais de sua estrela mãe ele é varrido pela radiação de seu sol seria muito quente e desagradável pelo menos para nós. O TRE-S4 tem o maior raio conhecido mas pode vir a ser suplantado no futuro próximo. Os cientistas estão encontrando novos planetas todos os dias neste momento então é bem possível que encontremos algum que seja ainda maior do que esse planeta específico em algum momento. Além de planetas os cientistas estão descobrindo novos asteroides que são corpos rochosos que não se tornaram planetas. E o maior deles pode estar bem perto da Terra. Em nosso sistema solar bilhões de rochas que não se transformaram em planetas reuniram-se no cinturão de asteroides. Algumas são como grãos de areia e outras têm o tamanho de países. Ceres foi o primeiro asteroide descoberto e continua a ser o maior conhecido até hoje. Com o nome da deusa romana da agricultura Ceres tem 965 quilômetros de diâmetro quase o tamanho da Califórnia. Ceres é tão grande que contém 25% de toda a massa no cinturão de asteroides. Ceres é tão grande que se você pegar todos os outros asteroides no cinturão de asteroides e colar todos juntos eles só serão duas ou três vezes maiores. O tamanho de Ceres separa-o das outras rochas no cinturão de asteroides. O carrinho lunar da Apolo levaria 10 dias para circundá-lo a 13 quilômetros por hora. Mas além do tamanho ele tem outra característica própria o formato redondo. Temos todas essas rochas orbitando no cinturão de asteroides do sistema solar. A maioria é só um pedaço de rocha. Mas Ceres é grande o bastante e tem massa o bastante para que sua gravidade possa superar a força das rochas que ele contém. E sempre que isso acontece o formato se arredonda. Devido a sua forma redonda Ceres tem dois títulos. A definição atual de um planeta anão é algo que tem massa suficiente e gravidade própria para assumir um formato redondo. De fato como Ceres é redondo também podemos considerar que além de ser um asteroide é um planeta anão. Sabemos muito pouco sobre a composição de Ceres. Sabemos que é feito de rochas mas também pode ter gelo e pode ter barro internamente. A missão Dawn irá até Ceres e orbitará ao seu redor. Usará inúmeros instrumentos para estudá-lo a fim de saber mais sobre a composição desse grande asteroide. Ceres é o maior asteroide em nosso sistema solar mas o universo é muito grande. É bem possível ao explorarmos outros sistemas solares que possamos algum dia achar um asteroide maior do que Ceres. Nosso sistema solar contém alguns objetos gigantescos. O maior planeta Júpiter tem a maior das luas Ganymedes. O planeta Marte contém o maior vulcão o Monte Olimpos. Ele tem 27 quilômetros de altura o que o torna três vezes mais alto que o maior vulcão da Terra. É tão alto que se ficar na base do Monte Olimpos você não conseguirá ver o topo devido à curvatura do vulcão. As maiores coisas do nosso sistema solar têm um forte efeito na visão do universo. Poderíamos pensar que o Sol seria o maior objeto em nosso sistema solar pois tem mil vezes mais massa do que Júpiter. Mas será que há algo maior? O maior objeto ligado ao nosso sistema solar é a nuvem Oort que é uma nuvem difusa de cometas que se estende a meio caminho para a estrela mais próxima Alfa Centauro que está a quatro anos luz. Os astrônomos estimam que o ônibus espacial levaria milhares de anos para circundar a nuvem Oort. A nuvem Oort é tão escura e tão distante que na verdade não podemos observá-la diretamente. Mas sabemos que os cometas vêm de todas as direções nos céus. Então deve haver uma nuvem esférica de cometas distante de nós. A origem da nuvem Oort é misteriosa. Uma teoria diz que formou-se no início do sistema solar. Conforme os cometas iam na direção do Sol em formação eram lançados em longas órbitas que com o tempo formaram uma nuvem gigante. Está muito distante. Há cerca de mil vezes a distância entre a Terra e o Sol e é repleta de fragmentos de gelo que permanecem no mesmo estado desde a formação do sistema solar 4 bilhões e meio de anos atrás. Então são remanescentes arqueológicos da formação do nosso sistema solar. O Universo é formado por objetos pequenos e grandes. Mas as maiores estruturas no espaço desafiam a nossa compreensão do funcionamento do Universo. Os astrônomos já encontraram muitos objetos enormes, mas continuam a procurar outros maiores. Os astrônomos querem achar novos planetas, novos superaglomerados e aprender mais sobre as coisas que já vimos. Conforme a tecnologia progride com melhores telescópios, melhores detectores e novas pesquisas, poderemos ver mais longe no espaço e descobrir objetos ainda maiores do que aqueles que conhecemos.